Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, chegamos ao vivo diretamente aqui do litoral norte catarinense, mais precisamente na cidade de Itajaí, Praia Brava, temperatura alta por aqui, 31 graus. Vamos lembrar a todos, chegou na praia, pague o seu ingresso, ajude a retirar o micro lixo da areia e vamos ajudar a preservar essa linda praia para as próximas gerações. Com oferecimento especial, é claro, do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, projeto de monitoramento de praias, isso mesmo. Chegou na praia, encontrou um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341. Repetindo novamente o 0800-642-3341, informem a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local preservar esse animal ou até mesmo resgatá-lo. Evite se aproximar com animais domésticos próximos dos animais marinhos. Programa Longarino, seu programa de surf da Rádio Univali FM, a Associação de Surf das Praias de Itajaí. Acompanhe as nossas informações através do portal ASPI-SC.com.br. Loura Surfboards, pensou em trancha? Procure o Loura Surfboards. Toque especial Garden. Olha aí quem chega nas telas do Brava Connection, diretamente de São Paulo, DJ Kef. Ele mesmo, chegando aí para fazer um astral. Lembrando a todos aí do Emporio Seleto, leve agora mesmo o McPlays para dentro do seu condomínio. É o mini mercado ali. Então procure agora em emporioceleto.com.br. Ai que brava, garantindo o seu verão aqui na Praia Brava. Celeiro Verde e alimentos no campo para sua mesa. Panificadoras, bonjour, que está com um ótimo festival de cuca alemã. Então fica a dica para vocês. Federação Catarinense de Surf e Associação Brasileira de Surf Profissional. Que oferece as imagens ao vivo aqui para você. Diretamente do nosso querido paraíso, Praia Brava. Ontem aconteceu o primeiro mutirão de limpeza das nossas praias, o Eco e a SPI. Acompanhe todas as nossas notícias sobre o mutirão lá no portal da SPI. Lembrando aí que o Brasil Atacadista, a loja aqui da Praia Brava, é aberta das 6 horas da manhã até a meia-noite. E você encontra tudo aquilo que você precisa para ter um verão completo. Bebidas geladas sem pagar mais nada por isso. Caixas de alto atendimento para agilizar as suas compras. E ainda mais, galera, aceita todos os cartões de crédito. Então venha para o Brasil Atacadista. Economia todo dia aqui na Praia Brava. Lembrando aí que chegou na praia, observe a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, porque preveniram salvar vidas. As ondas estão melhorando ali. Já estamos com série de meio metrão. O vento vem batendo ainda no quadrante de noroeste. Um ótimo dia de praia para vocês. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Brava Connection. Aproveite para ativar as notificações. E assim você fica sabendo aí todas as vezes que a gente entra ao vivo. Traz informações da Praia Brava e Região. Lembrando vocês que o nosso vídeo fica disponível no nosso canal do YouTube e também nas plataformas do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Ótimo dia de sol aqui para vocês que nos acompanham. Vamos lembrar aí que a bancada está bem rasa. Tem umas ondas ali, está demorando um pouco para entrar, mas quando entra, está rodando uns bons tubos. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui um dia da galera, para vocês sentirem toda a adrenalina que está nesse verão 2021. Não vamos deixar o lixo na praia, né? Vamos preservar a nossa praia brava para as próximas gerações. Você que nos acompanha todos os dias aqui, estamos aqui todos os dias, isso mesmo. E agora de manhã, recebemos informações que o batalhão aéreo da Polícia Militar, durante o seu patrulhamento, auxiliou no resgate de uma vítima que acabou caindo numa corrente de retorno. Então vamos observar sempre a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, porque prevenir é salvar vidas. Não entre na bandeira vermelha. Bandeira amarela é local com uma tensão redobrada. E bandeira verde é local apropriado para banho. Parabéns ao comandante Aldo durante o seu patrulhamento. Em breve estaremos postando aqui no nosso canal do YouTube, trazendo aí todas essas informações. E para você que nos acompanha ao vivo aí pelo Instagram, galera, fiquem conectados conosco no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante para o YouTube ficar sabendo que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava e região. Ótimo dia de sol. Olha ali. Umas boas ondas. Maré mudando nesse exato momento. Ó, abri um pouco essa imagem. Então, lembrando a todos, chegou na praia, ajude a retirar o micro lixo da areia. Vamos lembrar aí que, pô, todo esse micro lixo demora muitos anos para vir a se decompor no meio ambiente. Então, por favor, vamos ajudar a tirar o micro lixo da areia. Vamos preservar a nossa querida praia para as próximas gerações. Lembrando a todos que eu sou o Rav Raimoade, aqui para os canais do Brava Connect. Um ao vivo para vocês, diretamente aqui do litoral norte catarinense. Não deixe seu lixo na praia e eu retorno aqui a qualquer momento, trazendo mais informações diretamente aqui de Santa Catarina para todos vocês. Beleza? Fiquem conectados conosco. Brava Connection, seu canal de surf e culturidade. Ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Vamos que vamos, galera!